Eu hoje devo ser a única pessoa que vai pisar este palco que não domina a linguagem primordial do Jorge. Eu acho que o próprio sentia isso quando tínhamos as nossas conversas, como se faltasse qualquer coisa para que a nossa amizade fosse plena. Eu entrava muitas vezes na minha sala lá na escola e punha qualquer coisa no computador, eu dizia assim, chega para lá. Punha qualquer coisa no computador a tocar e dizia-me, tens que estudar isto, ouve, 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 tens que estudar isto. E eu não percebi muito bem o que é que ele queria dizer, mas lá cumpria. Eu hoje acho que ele tem toda a razão. Dificilmente quem não fala a linguagem da música percebia o Jorge na sua totalidade. Tenho que lhe agradecer o ter achado que eu era capaz de fazer essa aprendizagem e de ter feito com que eu agora sinta que não posso mesmo deixar de a fazer. Mais tarde ou mais cedo vou-me a tirar de cabeça e vocês esperem para ver-se. Pode ser que um dia eu reencontre-me em algum sítio e consiga mostrar-lhe isso. Queria agradecer hoje à família do Jorge, que achou que o Watt era digno de tomar conta dos saxofones dele. Há neste momento quatro saxofones do Jorge no Núcleo Museológico do Watt. A ideia não é que sejam peças de museu, a ideia é que estejam preservadas e mantidas em condições para poderem ser usadas em dias como este. Hoje vamos ter o privilégio de ouvir o Ricardo Toscano, que vai ter a imensa responsabilidade de tocar um tema no Tossaco Soprano do Jorge. Queria agradecer também a todos os amigos que hoje fizeram questão de estar aqui e tocar e mesmo também àqueles que embora quisessem aqui estar não puderam conseguir fazer isso pelas mais variadas razões, mas que estão com certeza aqui presentes e tenho a certeza que o Jorge também vai estar. Muito obrigada e aproveitem.